Estamos de volta para as emoções do segundo tempo entre Colégio Nobles, que fica agora do seu lado esquerdo com o uniforme todo em vermelho, contra o Sabahri com o uniforme amarelo do lado direito do seu vídeo. A Adriana vai conferindo os últimos detalhes, só falta ela, a bola, que está chegando ali para o time do Colégio Nobles. Primeiro tempo com poucas emoções, 0x0, autoriza a Adriana, está rolando, está rolando a pelota no segundo tempo, Miguel Fortunato, que podemos esperar de segundo tempo. A gente viu aqui, conferiu a Claudete, pegando um pouquinho mais pesado, principalmente com o seu sistema defensivo, que não tomou o gol, mas deu vários sustos, principalmente o Guga, camisa 32. Então Bianchi, eu penso da seguinte forma, o time do Nobles é um time que tem uma defesa forte, mas é um time que vive sempre com perigo, porque é um time que não faz muitos gols, que não chega muito no ataque, que depende muitas vezes de gols que ele procura, procura de frente criar, então o time do Nobles vive perigosamente. E aí, por causa disso, um erro pode ser fatal, toma o gol, o time pode não se portar bem no jogo, por isso que a Claudete tem esse medo, a Zaga está cometendo alguns errinhos, então ela está tentando fazer os irmãos Fontanilhas e o Patinha ali, que são ali os três pilares dessa defesa muito forte, eles ficarem espertos, porque senão o time pode tomar um gol e não sei como pode reagir, a Claudete está certinha. É o Guga que joga ali de volante, mas na frente dos zagueiros, né, do Tico, do Gui, é bom jogador, mas hoje não está muito feliz não. Desce o Gustavo, faz o toque com o Caio, afasta o Gui, ela explodiu ainda no Caio, tenta o Paiuca. Não deu muito certo na jogada do Paiuca. Aí o Guga, lançamento para frente, Matias ajeitou, com o Henry, domina, está dentro da área, pode pintar o primeiro, vem o cruzamento, entrou! Gol! Gol do Nobles! Henry! Camisa 19 é a dele! Na jogada pelo setor esquerdo, o Matias ajeitou, o Henry, a meu ver, foi tentar o cruzamento, a bola foi direta. O Lucas não fez a defesa, abre o placar, o Nobles, 1x0. Nosso câmera aqui, o Martão, lembrou bem, né, no melhor estilo Riquelme, né, contra o Corinthians, a Libertadores, que tentou cruzar a bola, acertou o gol, dessa vez não foi no ângulo que nem a do jogador do Boca Juniors, mas é o que eu vinha falando, né, Bianca? Encontrou, achou o gol, o Nobles, e agora para passar dessa defesa aí, depois da Claudete ter chegado forte ali nas palavras, para ele se concentrar, e com a energia que fica todo mundo ali, para o time não tomar o gol, o Nobles agora tem tudo para ganhar o jogo, o Sabarri vai ter que jogar muita bola, viu, o Dudu, o Rafael Azevedo que cortou o cabelo, é, no melhor estilo, para quem não conhece a história, né, para os garotos que não conhecem a história, no melhor estilo Sansão, né, com aquele personagem mitológico que é muito forte, ele corta os cabelos dele, né, a mulher dele cortou os cabelos dele e perde toda a força, é, mais ou menos o Rafael Azevedo com o futebol, né, porque cortou o cabelo, por enquanto, não está jogando nada, claro que pode desmentir, claro, pode fazer um gol, mas, por enquanto, o Rafael Azevedo está muito aquém do que se deve, né, então, o time vai ter que melhorar o time do Sabarri, se quiser vencer essa forte defesa agora, que já encontrou o seu golzinho tradicional e costumeiro, Bianca. Gol do Henrique, vem fazendo uma boa partida, camisa 19 da equipe do Nobles, 1 a 0 Nobles, a Thaís tirou e o Tico comemorou, Tico é irmão dela, Gui, Guga, falhou, Fê, lançamento para o Gustavo, Gustavo Flores, olha o toque do Matias, hein, com estilo, Henrique, entrava a zaga do Sabarri, vem o lançamento para o Gustavo Flores, tira o Tico, Dudu com a, hum, Dudu, deu certo, Gustavo Flores puxou para o pé esquerdo, e aí não foi nada, não foi nada, ele fica ali no chão, não aconteceu nada, trombada normal de jogo, Dudu, melhor para o Dudu do Nobles, que bateu e ficou, ficou no chão cansado. E o jogador do Sabarri fica caído ali, o Gustavo, né, o Gustavo Flores, que teve a chance do empate, e também está ali o Caio, né, o Caio está caído por ali também, camisa 4, vira e mexe, está no chão também. É, o chão é o único lugar que ele paga e fica, né, porque como posição não fica em lugar nenhum. Então, o Caio, o Caio é um ótimo zagueiro, mas uma hora está no meio, outra hora está no ataque, outra hora está de volante, nunca está numa posição definida, é o que eu disse, o Caio, para mim, junto com o alemão do Original Veículos, é o melhor zagueiro do Aramaçã, só que fora das... Do Mirim, do Mirim. Estou falando, é, quando eu falo do Aramaçã, eu estou falando dessa categoria, não estou falando das categorias maiores, lógico que não, né, mas fora dessa posição ele é comum, comum, aí não é um bom jogador, aí não é um jogador que vai decidir o jogo, que vai contribuir tanto. Então, o Caio tem que ficar na zaga, e aí só no chão que ele fica, porque... E também não é só com a dele, né, o seu técnico também tem que orientá-lo, né, senão ele faz o que ele quiser, nessa idade o jogador tem que ser orientado. É, o técnico do Sabar, o Rogério, precisa administrar melhor aí a situação do Caio, se de repente ele não fizer a função que ele pede, ele pode ir para o banco. Aí o chute do Rafael Azevedo, ela passa com perigo ali, o Thiaguinho só observou. Tá aí o Rafael Azevedo aparecendo no jogo, camisa 23, tiro de meta para o Colégio Nobles, aí a cobrança do Guga, com o Patinha, esse tem força, faz o lançamento para o ataque, furou o Fê, mais uma vez o Matias, ele é gordinho, mas, olha, o Matias tem um bom toque de bola, ele que deu o passo para o Henry, Matias, camisa 36. Geralmente, os jogadores com mais força física, menos velocidade, os técnicos põem para trás. A Claudete, como já tem uma zaga mais pesada, mais forte, ela coloca o Matias na frente, até porque ele tem uma qualidade no passe, né, então ela aproveita ele lá. Tem muito técnico que não vai pela característica do jogador, vai pela fisionomia e vai colocando em alguma posição. A Claudete tem esse mérito, né, ela está entre os melhores técnicos aqui do Aramaçã justamente por isso, porque ela observa a característica do jogador e põe no lugar certo. Quando você pega o seu jogador e se posiciona no lugar certo, é meio caminho andado para fazer um bom campeonato. E a Claudete comemora, cada chutão da sua zaga, ela comemora. Insiste no ataque o Sabay, está 1 a 0 Nobles, gol do Henry, resultado importantíssimo da equipe, que vai chegando aí a 15 pontos. Vai consolidando a terceira colocação, não deixa escapar o original Veículos, que tem 16 pontos. A bola dentro da área, Tiaguinho resolve, joga para fora, escanteio. Escanteio para o Sabahri. Está ali na cobrança o Marcelo, já deixou para o Dudu. Aí o Dudu ajeita, coloca a bola ali, numa situação melhor, vem o levantamento para a área, pode pintar o primeiro, trava a zaga, vem o chute, vai por cima do gol do Raul. Passa muito perto a finalização do Raul, vai por cima do gol do Tiaguinho. Difícil o Raul fazer gol, hein. Ele perdeu um gol muito mais fácil na última partida contra a Catel, mas dessa vez estava mais difícil, mas ele tem dificuldade, ele não tem muita intimidade com o gol do Raul, não, viu. Lateral para o Nobles. Já passamos os 8 minutos, Henry tem muita velocidade, já está dentro da área, pode pintar o segundo, vem o chute cruzado, ela passa na frente do gol. Será que saiu? Saiu. A bola foi embora, não deu para o Matias, tiro de meta para o Sabahri. E mais uma boa jogada do Henry, camisa 19. Ele que é baixinho, mas tem muita velocidade, ele aparece bem no jogo. A força ofensiva do Nobles não é tão grande assim, né. A gente percebe isso durante o campeonato. O Nobles só marcou 7 gols, fez o oitavo agora, mas também a defesa sofre poucos gols, né. Só sofreu 4. Então a gente vê que o ataque não é tão positivo. Aí o arremesso lateral cobrado. Do Patinha. Dudu. Briga, Cauã faz a proteção, bate para fora a lateral para o Nobles, no campo de ataque. Vem o Patinha. Será que vai pintar um levantamento para a área na cobrança de lateral? Se fosse a Thaís aqui pela direita, sim. Não, ele preferiu o toque para o Caio Almeida. Ih, o Caio Almeida, hein. Deu uma furada. Guga. Bate ali para frente. Bola vai direto para a linha de fundo, tiro de meta para o Sabahri, Miguel. Nobles continua em terceiro lugar com esse resultado, mas vai ficar um pontinho atrás da equipe do original Veículos, dos irmãos Sapupo, e eles se enfrentam na próxima rodada. Portanto, pode valer, pode valer, não vai valer o segundo lugar. No primeiro turno desse confronto foi 0x0. Então vai ser um grande jogo aí no dia 25 de maio, que pode aí valer o segundo lugar para a equipe do Nobles, né. De repente consegue passar o original Veículos e ficar aí na miga da Tentibit. O jogo que acontece no dia 25 de maio, uma hora da tarde. Uma hora da tarde. Categoria Mirim, Colégio Nobles, original Veículos, uma hora. Rodada inteira, Mirim será à tarde. Permesso lateral para o Nobles, que se mantém no campo de ataque. Vem a Thaís para a cobrança. Vai conseguindo ganhar tempo, vence por 1x0, gol do Henry. Aí a Thaís toma a distância e joga ali na frente. Foi empurrado, claramente foi empurrado ali. Camisa 31, o Vitor, falta a favor do Nobles, bola parada, vem o Gui para a cobrança. Olha a chance aí do segundo gol. Gui já ajeita ali com carinho. E não tem ninguém na barreira, hein, Miguel? É, aí fica difícil, né? Aí o amigo Lucas, eu gosto dele, é bom, mas aí fica difícil. Mas agora chegou a barreira, agora chegou os três ali para fazer a barreira, a muralha amarela, como você gosta do Eduardo Bianchi. E aí tem a cobrança de falta. É, o Patinha, hein? O Gui saiu da bola, vem o Patinha, ele que bate de pé esquerdo. Faz a cobrança, o Patinha, ela passa muito perto do gol. Se vai para o gol, era um abraço. E pega bem na bola o Patinha, né? Ele conseguiu bater alta para tirar do goleiro Lucas, tirou um pouquinho do gol também. Mas bateu muito bem. É o melhor da defesa do Nobles no jogo hoje. É o que está jogando melhor, né? É, no jogo como um todo. Até porque os irmãos, o Gui e o Guga, melhoraram no segundo tempo, né? Mas de um jogo como um todo, dessa forte defesa do time do Nobles, o Patinha é o melhor. A jogada do Gabriel, último toque foi do Raul, lateral para o Nobles. Patinha no arremesso. Toque de cabeça do Dudu. A disputa do Vitor. Bateu no Dudu, lateral para o Sabarri. Agora, Miguel, o que o Sabarri precisa fazer aí? Não está tendo força ofensiva, o time de amarelo aí do Sabarri Construtora. É, o Sabarri é um time que oscila muito, né? Jogos que ataca muito, jogos que ataca pouco. Mas, dessa vez, está enfrentando uma defesa muito forte. Não é só a defesa, né? Marca muito. Gosta de marcar esse time do Nobles, né? Gosta de roubar a bola. Então, é muito difícil jogar contra o Nobles, contra o time da Claudete. Que tem uma energia muito forte o tempo todo, né? Isso dificulta muito. Para qualquer equipe é difícil. O original, veículos que faz muitos gols, que os irmãos Sabarri juntos têm 24 gols marcados. Não fez nenhum. E a equipe da Tentibit, do Bruno, que também é uma máquina de fazer gols, fez só um contra o Nobles. É difícil. Ou então, o time do Sabarri que não está nesse nível, tem mais dificuldade ainda. Bola saiu, escanteio. Escanteio para o Nobles. Quem sabe o segundo gol. E é o Guga que está por ali, ó. Fez a cobrança. E o Gugu, hein? O Guga, depois do jogo, vai escutar algumas da Claudete. No intervalo, já escutou. Já escutou várias. No final do jogo, vai escutar mais algumas. Olha aí o Guga. Fez o passe com o Gabriel. Tenta a jogada individual. Chega a Cauã. Afasta de pé direito. Gui. Vai fazendo a proteção. Foi bem. Fez a proteção. E a Adriana pega a lateral. Para o Nobles, meu caro Miguel Fortunato. Uma correção só, Bianca. Eu vi aqui o total de gols da equipe do original, que é de 23. E tem 14. O Victor Sapupa, o Lucas Sapupa, não tem tantos gols assim. O time tem 23 gols no campeonato. Mas mesmo assim, é um ataque muito positivo. É muito forte esse ataque. Não conseguiu fazer nenhum no Nobles. Vai ter a chance do próximo jogo. Mas essa defesa, esse time é casca grossa, viu, Bianca, do Nobles. É difícil fazer gol. É casca grossa mesmo. Tirou ali de trás o Gui. Passamos de 14 minutos. 1x0 o Nobles. Esse Nobles é um time enjoado, hein, para se jogar contra. Dudu. Esse é o Bruno. Dá um chutão para o alto. Caio Almeida. Desarmou o Dudu do Sabay até aqui nada, hein. Até aqui não fez absolutamente nada. Não apareceu. Rafael Azevedo também. Deixou o futebol lá no barbeiro ou cabeleireiro, como você preferir. O Caio sumiu. Caio que virou centroavante. Caio que não tem posição. O técnico fala para ele jogar no ataque, ele vai para a defesa. Fala para ele jogar na defesa, ele vai para o ataque. Fala, então joga numa das duas, ele vira meio campista. Esse é o Caio. Daqui a pouco ele vai ficar no banco. E aí ele vai embora. Porque não vai querer ficar no banco também. Claro que é uma brincadeira aí com camisa 4 o Caio. Está aí o Dudu. Dudu. Lançamento para o Caio. Chega ali o Gui. Firme na marcação. Será que vai dar para a Thaís? Correu e não conseguiu. Lateral. Para o Sabahri. E ninguém quer bater a lateral. Aí fica difícil. Vem o Caio. Fez o arremesso. Toca de cabeça. Caio Almeida. Fê na dividida. Melhor para o Guga. Aí adiantou demais agora o Guga. Bateu na bola o Ramon. Mais uma lateral. E de lateral em lateral. O time do Nobles vai enrolando o jogo. Vai ganhando tempo. Está aí o arremesso da Thaís. Guga. Dá um chutão. Cabeceou para trás. O Cauã saiu do gol. Lucas chutou em cima do Henrique. Poderia pegar com a mão. Dudu. Jogou para dentro da área. Agora sim o Lucas fez a defesa ali. De pé direito bate para frente. Tem pressa o Sabahri. Perde o jogo. 1 a 0. Gol marcado pelo Henrique. Guga. Afasta mais uma. E o Gui e o Tico comemoram. Cada chutão o Tico dá um grito. Remesso lateral cobrado. Dudu evita a saída de bola. Mais um chutão do Guga. Vai se segurando. E olha o Tico comemorando. Comemora todos os chutões. Dudu. Passou pela Thaís. Tocou no braço dela ali. Ela ficou até com vergonha do lance. Dudu no arremesso lateral. Na direção do Caio. Ajeitou com o joelho. Caio. Adianta a jogada. Tenta o toque para o meio. A defesa do Tiaguinho. Estamos encaminhando aí para o final do jogo. Meu caro Miguel Fortunato. Está 1 a 0 para o Nobles. E o Sabahri não consegue chegar. Time muito bem organizado do Nobles. Mais um desarme. Quantos desarmes já não tiveram no time do Nobles. Você pega o Caio Almeida. Que é um jogador ofensivo ano passado. Quando foi campeão da categoria Premier. Agora está jogando defensivamente. Afastando as bolas. Deu esse chutão para frente agora. É um time comprometido. A gente brinca muito. Vamos ver esse ataque. Gustavo. Caio está pelo meio. Gustavo. Fez a finta. Está dentro da área. Bateu para o Caio para empatar. Caio. Não Caio. Poderia ter dominado. Não conseguiu. Caio ainda tenta o cruzamento. Tiaguinho soltou e pega. Agora com precisão o Tiaguinho. O Caio é um zagueiro técnico. Mas não deixa de ser um zagueiro no ataque. Falta também um centroavante. Finalizador. Nesse time também. Para ter essa função. O Paiuca seria. Mas não está ali dentro da área. Então é complicado. Faz falta. O Paiuca não está nem em campo nesse momento. Está no banco. Exatamente. Um jogador que tem que estar em campo. É um bom centroavante. Mas não está sendo aproveitado. Nesse time. Enfim. Mas o que eu estava dizendo. É que o time do Nobles. É compenetrado. No momento que atrás do gol. Do Lucas. Está tendo um rachão. Entre singular e sim. Comunicação. Os times que vão se enfrentar. Eles estão jogando. Daqui a pouco a gente vai lá. A imagem vai chegar no outro gol. A gente vai ver um rachão. Entre as duas equipes. Que vão se enfrentar. Jogando um amistoso contra. Ali até alguns momentos. E o Bianca. Olha aí. Na imagem do nosso querido. Marcão Bin Laden. Pessoal que vai se enfrentar. Daqui a pouco. Do Sim Comunicação. Com o Singular. Estão lá batendo uma bola. Miguel Fortunato. Exatamente. Estão na brincadeira. Ali daqui a pouco é para valer. Daqui a pouco é para valer. Está aí o Caio. Ganhou da Thaís. Adiantou demais. Não consegue evitar a saída de bola. Vai terminar o jogo. O Nobilis vai vencendo como gosta. E acabou. Final de jogo Nobilis. Um gol de Henry. Zero para a equipe do Sabahri. Vamos lá embaixo. Escutar os personagens da partida. Aqui com os irmãos do Colégio Nobilis. Que fazem uma defesa que raramente toma gol. Mais uma vez passou em branco. Primeiro o Guga. Guga, como é que é essa defesa que joga cego ali atrás. Que toma muito pouco gol no campeonato. A gente tenta fazer o melhor para não tomar gol. E para tentar ficar em primeiro ou segundo ou terceiro. E se a gente toma gol. A gente não fica com a cabeça abaixo. A gente fica com a cabeça levantada. Para não tentar tomar outro gol. E a Claudete. A técnica sempre ali em cima de vocês. Para vocês não perderem a concentração. Isso é importante também. É. Muito porque sem uma técnica boa como ela. A gente não estaria em terceiro lugar. O time que pode virar segundo na próxima rodada. O irmão do Guga, o Gui. Como é que é fazer essa zaga em família? É mais fácil? É mais difícil? Está dando certo? É fácil porque a gente pode brigar com ele. Ele briga comigo. Aí dá tudo certo. Está certo. Valeu, Miguel Fortunato. Obrigado também ao nosso querido Marcão Bin Laden. E claro, você, amigo, que acompanhou mais uma transmissão da Devera Maçã. Que já nasceu campeã. Devera maçã. E claro, vamos lá. E claro, vamos lá. É. E claro, vamos lá. E claro, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti